Tá piscando? Tá, então se tá piscando já sabe né irmão, tá gravando Hoje nós estamos fazendo um vídeo aqui diferente Eu vou fazer um furo na caixa estanque porque essa caixa estanque aqui ó Quebrou a trava Ela quebrou a trava e eu estive lá na Santa Efigênia ontem Procurei essa travinha aqui, procurei, procurei Quase nenhum lugar tem, o lugar que eu achei tava muito caro R$50,00, então como eu já tinha comprado essa travinha aqui pelo AliExpress Tô esperando chegar, eu resolvi até chegar né, porque demora Eu resolvi comprar uma outra caixa estanque Eles estavam me pedindo nessa travinha aqui R$50,00 E eu comprei uma caixa estanque não original né Comprei por R$60,00 Então eu achei mais vantagem de comprar outra caixa estanque Essa travinha aqui tem bastante ó, desse tipo aqui ó Desse tipo aqui tem muita travinha dessa Agora desse tipo aqui ó, que é diferente o encaixe aqui Não encontrei, no único lugar que eu encontrei tava muito caro Aí eu aproveitei e comprei essa caixinha estanque não original Então vamos lá, pra fazer o vídeo Primeira coisa você tem que marcar né, aonde que tá aqui a... O conector né, aonde encaixa o conector No caso meu aqui, o microfone é o Dudacel Então, é... Ele tem um conector um pouco maior Deixa eu mostrar aqui ó Esse conector aqui é maior ó Tá vendo? Aí ó Então a gente tem que marcar pra fazer o furo Então eu vou tirar aqui a câmera da caixinha pra gente fazer o furo Pra gente marcar né Vamos lá Vou colocar a caixinha Bom, peguei um esmalte aqui pra marcar Ó, assim marcar justamente aonde está o conector É isso, tá vendo? Aí marcou Ele furou Agora vamos passar uma broca maior Até encaixar o conector E eu consigo colocar papel aqui dentro Pode ser papel higiênico, papel toalha Pra evitar De entrar Essas rebardinhas aqui né Pra não entrar aqui dentro ó Se entrar aqui complica Porque depois você não consegue tirar Eu tive uma outra caixa Estank Tive uma outra câmera E ela entrou aqui Depois eu não consegui tirar mais Ficou umas... Ficaram umas rebardinhas Vou colocar uma broca maior Vou colocar uma broca maior É isso que eu falei ó O papel tava livre E tô de entrar essas rebardinhas ali E aí Ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora vamos tirar essas rebarbinhas aqui de dentro, vamos pegar um estilete. Vamos lá, vamos lá. Então é isso aí ó, deu certinho aqui ó, tá encaixado, vamos testar agora o áudio, aí é só testar o áudio agora, vamos ver como é que ficou. Aí eu já posso sair pra gravar malandro. Teste de som, 1, 2, 3, teste, teste. Então é isso aí, foi mais um vídeo aí, barbeiragem posse de caudas, é nóis. Hoje não foi na correria das entregas, mas foi dando uma bela dica aí de como furar a caixa estanque, a case da GoPro Hero 4. Beleza? Então é isso aí, é nóis, tamo junto na correria das entregas. Tchau. Tchau.